A Ed tá pra televisão que o Pelé tá pro futebol. Ela falava que ela bem entendia. Ela sabia a força que tinha. Sempre tinha uma verdade no que ela falava. A vida da época marca era rock'n'roll. Ela realmente fez o maior papel de madrinha da televisão brasileira. Os campeões de audiência em setembro na cultura. A gente volta. Tchau, tchau.